É o bicho, Burila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Rebola, 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 rebola Você tá pra cima, você tá pra cima Rebola, 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 rebola Você tá pra cima, você tá pra cima Para lá, para cá, atrás da novinha louca Que dá uns trago no beck e fode a noite toda Que dá uns trago no beck e fode a noite toda Que dá uns trago no beck e fode a noite toda E fode a noite toda, e fode a noite toda E fode a noite toda, e fode a noite toda Quando essa mina entra na treta Vou dar uns trago com ela e botar na buceta Vou dar uns trago com ela e botar na buceta Vou dar uns trago com ela e botar na buceta Peraí, peraí, mais um lançamento do Murilo Azevedo A moleque tá pica no YouTube, pô Rebola, 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 rebola Você tá pra cima, você tá pra cima Tô para lá, para cá, atrás das novinha louca Que dá uns trago no beck e fode a noite toda Que dá uns trago no beck e fode a noite toda Que dá uns trago no beck e fode a noite toda E fode a noite toda, e fode a noite toda Quando essa mina entrar na treta Vou dar uns trago com ela e botar na buceta Vou dar uns trago com ela e botar na buceta Vou dar uns trago com ela e botar na buceta